Música Fala, 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 corredores, tudo bem? 2017, foi um ano muito louco, tanto pessoal como profissional, e para o canal também. Ano de muitas mudanças, e mais de 75 vídeos lançados, e produzidos no canal. Centenas de postagens no Instagram. Começamos o ano com 2 mil inscritos, e estamos ultrapassando a marca de 7 mil ao final do ano. Foram mais de 23 provas gravadas. Sendo em trilhas. Provas de asfalto. Provas curtas. Provas médias. Teve maratona também. Ah, muralha. Até o obstáculo teve no canal. Corremos em Minas. No Espírito Santo. Chegamos a São Paulo. E claro, corremos muito no Rio. Aliás, por falar em Rio, nosso canal mudou de áreas oficialmente em julho, mas as raízes mineiras, essas nunca serão cortadas. E no Rio, participamos de muitas coberturas. Conhecemos muita gente bacana. Gente famosa. E a anônima também. Por que não? Muitas amizades foram feitas, e muitas histórias vividas e contadas que nem foram ao ar. Além de muitas parcerias. Aliás, por falar em parcerias, as marcas chegaram para dar aquela moral. Sejam em parcerias, sejam em reviews de produtos feitos. Onde o importante é sempre a busca em mostrar as novidades do mundo running para você, corredor. Sempre com imparcialidade, é claro. E a senhora quilometragem, hein? O que dizer? Essa merece destaque. Tem aparecido cada vez mais na frente das câmeras, e não só por trás delas. E em 2018, vai correr e gravar ainda mais. Podem cobrar, não é mesmo? Mas nem tudo foram flores em 2017. Ano de duas lesões, uma em cada tornozelo. Inclusive a do tornozelo direito, quase me tirou da muralha. Mas graças a médico, fisioterapia, torcida de vocês, deu tudo certo no final, e eu consegui correr os 42 da prova mais termida do ano. Lindíssima prova, por sinal. E para 2018, o que esperar? Muitos quilômetros serão rodados. Muitos vídeos serão gravados. Novas amizades certamente serão feitas. Correremos em locais novos. Novas parcerias, e mantermos as melhores, é claro. Muitas dicas de prova serão feitas, que é o diferencial do nosso canal. E ao final de tudo isso, o balanço é extremamente positivo. E tudo isso graças a você, corredor. Portanto, o nosso muito, mas muito obrigado mesmo. E que em 2018, possamos contar novas histórias, mantendo nossa simplicidade e essência, dando cada vez mais vez e voz a você, corredor, como sempre. E para 2018, que promete ser de muitas realizações para todos nós. Vamos juntos correr atrás de mais quilômetros. E que possamos ter saúde e paz. Muitos abraços, sorrisos. E até o próximo vídeo. E um feliz 2018. E um feliz 2018.